A Prefeitura de Viena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu, na quarta-feira, dia 27, a distribuição de chocolates e ovos de páscoa para mais de 100 crianças no SEDECA do Distrito de Amandina, na parte da tarde. Já pela manhã, a Secretaria também entregou mais 150 ovos e chocolates para o pró-jovem no município. O evento contou ainda com a presença da Coordenadora do SEDECA, Diana, a Diretora do SEDECA, Fátima, a Primeira-Dama, Valéria e o Prefeito, Eder Wilson França Lima, o Tuta. Na oportunidade, o Prefeito Tuta falou à reportagem do site de notícias. Bom, cumprimentar todos os internautas do site Ivi Notícias, né? E dizer para nós a alegria e a felicidade de hoje, poder, na data de hoje, estar aí participando de várias entregas de ovos de páscoa. Nessa data em que nós comemoramos aí, é a páscoa, que nós vamos comemorar na realidade no domingo, e o significado da páscoa é comemorar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer para todos a alegria e a felicidade que nós tivemos de estar aí em todas as creches, quase todas as creches do município, lá na Escola José do Patrocínio, e agora, nesse momento, estamos aqui no SEDECA, aqui na Mandina, onde nós pudemos participar dessa entrega de ovos de páscoa para as crianças, e a gente poder ver no rosto dessas crianças a felicidade e a alegria, num simples gesto desse, de receber um chocolate, um presente, um ovo de páscoa, a gente está demonstrando também o nosso amor, a nossa gratidão a todas essas crianças, que são as nossas crianças, que na realidade é o futuro do nosso município, é o futuro do nosso estado, e enfim, do nosso Brasil. Cumprimentar toda a nossa equipe da educação, que não mediu esforços, também o pessoal do SEDECA, da assistência social, para que a gente pudesse estar realizando esses eventos, e assim, então, dando a cada criança da rede municipal de ensino, essa lembrancinha, esse ovo de páscoa, esse chocolate, que é uma singela homenagem, mas é uma coisa que é feita com muito afim, com muita dedicação, e que vem do fundo do nosso coração. É o que nós podemos fazer neste ano, e esperamos o ano que vem, cada ano está aprimorando e melhorando cada vez mais.